... Segura... Isso aí, lazarina Porque é lazarina a pegada, né? O dia é 27 de junho Pé e bico, ó Pé e bico, ó 27 de junho 2024 Lá está vindo na pegada Ofereci esse vídeo aqui A, usando o sítio aqui, Pedro Ofereci a A Deve Também ofereci aqui a Vava, a Eca E a Tôja Por isso isso aqui, a soltura do Lava Obrigado, meu Deus Mais uma coleta Também a Fernanda Aqui, tá comigo, né Isso aqui é Lazarinho na pegada, gente Show de bola, viu Cuide que eu tô pro carro Mais uma minha coleção